Um recado pra todo mundo aqui. Olha aqui, a expectativa era grande. Tá todo mundo esperando uma novidade. Vem comigo, vou mostrar pra você. Olha aí. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. E o Cortese é o cara certo pra isso. Ele vai mostrar o cardápio. A novidade é que mudou o cardápio. Essa é a novidade. Ah! Ah, esse craque, nossa, que referência. Não vou lá dentro de vocês, senhores.